Mais essa dica, sexta-feira que vem tem mais. Hoje eu trago pra vocês uma receita bem legal com essas mini morangas. Vai ser um camarão da mini moranga com crisp de alho poró. Vai ser bem bacana que o alho poró vai trazer uma crocância e um sabor, uma harmonia bem legal pra essa mistura de camarão. E vou temperar um pouquinho de curry também, que é um tempero tailandês, indiano, que é uma mistura de especiarias que vai ficar muito gostoso. Vamos pro nosso passo a passo. Nós vamos começar essa receita colocando nossas mini morangas pra assar. Você pode passar papel alumínio e colocar no forno por mais ou menos uns 15, 20 minutinhos até ela ficar macia, tá? Aqui no nosso forno a gente tem uma função de vapor, então ele vai cozimento direto. Mas em casa coloca o pé alumínio e leva no seu forno. Vamos lá. Enquanto nossa mini moranga está no forno assando, nós vamos fazer o nosso recheio de camarão. Então eu vou ligar aqui a nossa panela. Vou colocar aqui na panela manteiga. E pra não queimar essa manteiga, eu vou colocar também aqui um fiozinho de óleo. Esperar derreter essa manteiga agora. Nossa manteiga já derreteu. Eu vou entrar aqui com cebola picadinha. Vamos dourar essa cebola. E depois que dourar a cebola, nós vamos entrar com o alho. Nossa cebola já está levemente dourada. Agora nós vamos entrar com o nosso alho. Vamos misturar bem esse alho. Dá uma leve refogada. Cuidado pra não queimar o alho também, senão acaba amargando a preparação. Douramos o nosso alho. Nós vamos entrar agora com o nosso camarão. Eu estou trabalhando com um camarão pequeno, porque a nossa abóbora, a nossa mini moranga é pequenininha. Então dá pra trabalhar com um camarão muito grande. E agora a gente vai deixar um pouquinho paradinho esse camarão pra ele dar uma leve dourada. E daqui a pouco a gente vai misturar pra dourar em todos os lados. Já vou colocar também em cima desse camarão aqui um pouquinho de curry. Curry, como eu comentei, ele é um tempero que os indianos e os tailandeses utilizam bastante. É uma mistura de especiarias, levemente picante e tem um sabor bem gostoso. Já vou entrar aqui também com um pouquinho de sal. E depois a gente ajusta no final também esse sal. Vamos dar uma leve misturadinha pra dourar bem esse camarão. Importante quando a gente trabalha com temperos assim secos, né? A gente coloca aí no começo do preparo, pra ele soltar bastante o sabor. Isso pro curry, isso pro colorau, tanto pra páprica também. Você coloca junto na gordura e ajuda a dissolver e acrescentar o sabor no nosso prato. Camarãozinho rosadinho. Vamos entrar agora com o nosso creme de leite fresco. Vamos misturar e abaixar um pouquinho o fogo agora. Mexendo o tempo todo. Cuidado pra não cozinhar demais esse camarão também, pra não ficar aquele camarão borrachento, né? Aquele camarão durinho. Atenção é que ele fique macio. Então, misturamos aqui o nosso creme de leite. Agora eu vou colocar mais um pouquinho de sal pra terminar de temperar. Mais um pouquinho de sal. Sempre experimente o prato pra você saber se precisa mais de sal ou não. Pode colocar aqui uma pimentinha. Enquanto trabalhando com o curry que já tem uma picância, eu não vou colocar pimenta. Aqui o nosso camarão agora está pronto. Nós vamos reservar. E agora a gente vai pegar a nossa abóbora que estava no forno. Nossa abóbora mini moranga já saiu do forno. Esperei esfriar um pouquinho. E agora a gente vai cortar aqui uma parte de cima pra gente poder colocar depois o nosso camarão. Tá? Então eu venho com uma faquinha. Retiro a parte de cima. Agora eu vou tirar a semente aqui de dentro com uma colher mesmo. Com bastante cuidado, né? Porque ela está bem macia. Ela saiu do forno. E agora a gente vai retirar essas sementes daqui. Pra gente poder depois montar a nossa abóbora e colocar nosso camarão aqui no centro. Fizemos a nossa abóbora. Agora nós vamos fazer o nosso alho poró. Então aqui eu vou misturar farinha de trigo e amido de milho. O amido de milho vai ajudar a secar esse alho poró também. Então mistura esses dois ingredientes. Aqui é super tranquilo. Não tem segredo nenhum. Nosso alho poró cortado bem fininho. E eu vou passar aqui levemente na farinha. E eu vou colocar pra fritar no óleo, tá? Aqui eu já estou com o óleo aquecendo. Vou aumentar um pouquinho. E a gente vai passando o nosso alho poró aqui. E vai fritando no óleo quente. Coisinha rápida somente até secar o nosso óleo poró. Vai dar uma textura bem legal aí pra nossa finalização da nossa moranga. Poderia ser aqui uma couve crispe também. Uma cebola crocante também ficaria bem legal. Nosso óleo já está quente. Então eu vou colocar o nosso alho poró. Vai colocando. E a coisa rápida, como ele está bem fininho, vai ser bem rapidinho. Finalizado. Agora a gente vai rechear a nossa abóbora. Vou só organizar um pouquinho aqui. E a gente vai rechear a nossa abóbora agora com nossos camarões. Bancada organizada. Agora a gente vai rechear as nossas mini morangas. Então o nosso recheio de camarão com curry. Vamos colocar dentro das nossas moranguinhas. Deixa um espacinho que a gente vai colocar uma camada em cima de requeijão cremoso também. Vai ficar bem gostoso. Colocamos aqui o nosso camarão. Vou pôr mais um pouquinho nesse daqui. Agora nós vamos vir aqui com um pouquinho de requeijão cremoso. E vai dar um sabor bem bacana e ele vai derreter depois. Vai ficar bem gostoso. E aqui também um pouquinho de requeijão cremoso. E pra finalizar a gente vai levar um pouquinho no forno pra aquecer. Eu vou colocar aqui também um pouquinho de parmesão. Pra dar aquela gratinada. Agora a gente vai levar pro forno somente pra esse queijo derreter e dar uma gratinada. Coisinha rápida, uns 15, 20 minutinhos. Somente pra dar uma aquecida. Vamos pro forno. Nossa mini moranga já saiu do forno. Gratinadinha. Douradinho. Queijo derretido. E agora a gente vai montar. Aqui eu vou fazer primeiro uma caminha de óleo poró. Pra gente colocar lá em cima. E depois eu vou colocar mais um pouquinho de óleo poró em cima também pra dar uma crocância. Vamos colocar um pouquinho de óleo poró aqui. Posicionar nossa mini moranga. Óleo poró agora pra dar uma altura e uma crocância no nosso prato. E agora pra finalizar ainda eu vou colocar aqui um raminho de manjerona e também uma flor comestível. Pra dar um toque bem legal aqui na nossa mini moranga recheada com o nosso camarão e curry. E olha que bonito que fica a apresentação. Como eu falei pra vocês, né? Pode fazer em casa também grande e maior pra servir pra família toda, pros amigos. Dá pra brincar aí com os recheios também. A abóbora combina super bem com carne seca, com requeijão vai ficar bem gostoso. Com a carne seca dá pra fazer um crisp em cima de cebola que fica bem legal. Vai harmonizar super bem. E fazer aí com camarão, com curry. Se você não gosta de curry pode trocar um pouco seu tempero. Fazer somente com creme de leite. Dá pra explorar bastante também essa moranga. E fazer pra família toda uma porção maior. Aqui é uma porção individual pra servir no jantar aí. Também uma entradinha. Mas é uma ótima dica aí. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe mais receitas aí nas redes sociais. E até a próxima dica. Valeu, Eric. Muito obrigado por passar essa dica aí pra gente, né? Como sempre ele arrasa, hein?